E aí o cruzamento, tenta chegar o Scheid, desviou, soltou o Gomes, aparece o Luizão, Gomes vai lá pra segurar de novo. Tocou com o David, fez o cruzamento pra área, tentou cortar o Scheid, Maicon bateu o rasteiro. Eduardo caiu e ficou com a bola. Jogo demais, que os jogadores do Cruzeiro sempre tem que ter a motivação, ainda mais agora. Olha a batida do Lúcio Flávio! Da intermediária, tentou surpreender o goleiro Gomes e essa bola passou muito, muito perto. Olha a chegada do Cruzeiro, acabou caindo ali o jogador do Atlético e o Abtro tá marcando o pênalti. Pênalti para a equipe do Cruzeiro, em mais um contra-ataque rapidíssimo da equipe cruzeirense. Preparado o David, autorizado, Eduardo no centro do gol. Expectativa do Mineirão. Lá vai o David, lentamente, correu, bateu no canto, Eduardo! Espetacular a defesa do goleiro do Atlético. Fez o cruzamento o Michel, tentava chegar ali o Luiz Alberto e o pênalti está marcado. O Abtro marcou um toque ali na área, pinta o cartão para o Mota. A discussão ali do Luiz Alberto e do Luizão e agora é a chance do Atlético. Pode pintar o primeiro gol. Preparado ali o Fábio. Correu o Fábio Júnior, bateu na traga! Uma bomba do Fábio Júnior explode no travessão. Olha a bola para a área, para o Fábio Júnior tenta dominar. Bateu com a perna direita, soltou, olha o gol! A bola é desviada na pequena área e vai pela linha de fundo. Ainda o David, vai para cima, fez o cruzamento para o Mota, de perna direita, caiu o Eduardo! Olha o lançamento para o Mota, tem condições sim o Mota. Vai chegando na área o cruzamento, o David! Pegou com a perna direita, ela subiu demais! Vamos ver quem bate essa. É uma boa chance, a batida do Lúcio Flávio! Que veneno, hein? E parte da torcida do Atlético gritou gol! Lá vem cobrança! Zinho, mete para a área, o desvio!